Ai que delícia, ai que beleza Piscou, já era, já furou sua defesa Grita o nome do brabo, vini malvadeza Grita o nome do brabo, vini malvadeza Ai que delícia, ai que beleza Piscou, já era, já furou sua defesa Grita o nome do brabo, vini malvadeza Grita o nome do brabo, vini malvadeza Vai segurando, vai segurando A potência do garoto Vai segurando, vai segurando De pro um vai de pra outro Vai segurando, vai segurando A potência do garoto Vai segurando, vai segurando De pro um vai de pra outro E aí Neymar, é com você Bota, bota, bota pra fuder Tô doido pra calar a boca do Mbappé Tô doido pra calar a boca do Mbappé Bota, bota, bota pra fuder Tô doido pra calar a boca do Mbappé Tô doido pra calar Oi, me ligou querendo cor, alô meu bem E aí MC Papo, hoje você vem? Fica ponto dia, foi mal neném Hoje tem jogo da Copa e esse ano o Hexa vem Vem, vem, vem Esse ano o Hexa vem, vem, vem Esse ano o Hexa vem, 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 vem Esse ano o Hexa vem, 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 vem Oi, toma, toma, toma gol Toma, jabel, toma ganita Oi, toma, toma, toma gol Só colocada na gavita Toma, toma, toma gol Toma chapéu Toma, canita Toma, toma, toma gol Só coloca dano na gavita, gavita, gavita Só coloca dano na gavita, gavita, gavita Oi os moleque da quebrada, dá um show, bate um balão Isso não é time, respeita que é seleção Isso não é time, respeita que é seleção No pique copa do mundo os moleque são campeão Isso não é time, respeita que é seleção Isso não é time, respeita que é seleção Só colocada na gavita, só jogada de monstrão Só colocada na gavita, só jogada de monstrão Só colocada na gavita, só jogada de monstrão Isso não é time, respeita que é seleção Eu tô fudido, mas eu vou sair Endividado, mas eu vou beber Hoje o baile tem que seguir Não posso ficar pensando em você Que se foda, enche meu copo Vai dar Brasil, se tem revoado eu topo Vai dar Brasil, se tem revoado eu topo Que se foda, enche meu copo Vai dar Brasil, se tem revoado eu topo Vai dar Brasil, se tem revoado eu topo